Na área dos esportes E dose em dose ou trás Vencendo sempre com a ação Lutando com todo o amor Para a glória do timão Tiradentes com prazer Vivemos a dizer Sabemos como ganhar e como perder Émos de vencer Na área dos esportes Estamos sempre em ação Lutando com todas as forças Em motivos com fé e união De dose em dose ou trás Vencendo sempre com a ação Lutando com todo o amor Para a glória do timão Tiradentes com prazer Vivemos a dizer Sabemos como ganhar e como perder Émos de vencer Émos de vencer